Eu sei que eles falam, o problema é que eu não ligo Aos dias na minha bag, eu me sinto protegida A madrugada vem, só que o sono não vem junto Ela acha estranho, eu falo enquanto durmo Fiz sua foto no Instagram, mas não parece a você Tanto é de só uma foto que cê tenta esconder Só que eu não falo nada, também odeio meu rosto Por isso eu sempre evito ter que aparecer de novo E te de novo Agora tudo nesse quarto sempre me faz relembrar Quando você tava aqui e tentava me acalmar Mas agora são fantasmas que eu tento apagar Tipo os demônios da mente que eu tento exorcizar Consegui, eu não consigo, mas enfim, fazer o quê? Só fazer a mistura certa que eu consigo esquecer Deixando o tempo passar, por quem que sabe ajude Só que se não funciona, eu faço um som que você curte Sei que eles falam, o problema é que eu não ligo Aos dias na minha bag, eu me sinto protegida A madrugada vem, só que o sol não vem junto Ela acha estranho, eu falo enquanto durmo Fiz sua foto no Instagram, mas não parece a você Tanto é de só uma foto que cê tenta esconder Só que eu não falo nada, também odeio meu rosto Por isso eu sempre evito ter que aparecer de novo E de novo Agora tudo nesse quarto sempre me faz lembrar Quando você estava aqui e tentava me acalmar Mas agora são fantasmas que eu tento apagar Tipo os demônios da mente que eu tento exorcizar Consegui, eu não consigo, mas enfim, fazer o quê? Só fazer a mistura certa que eu consigo esquecer Deixando o tempo passar, por quem sabe ajude Só que se não funciona eu faço só o que você quer